E o programa Te Vejo na TV aqui na Apevo, segundo baile de inverno com a banda Cascata Viemos aqui como prometemos, sensacional, muita gente bonita, muita gente legal Você, telespectador da TV Votorantim, é o nosso convidado a ver essa matéria que ficou sensacional Não perca tempo, vem com a gente que tá muito legal O programa Te Vejo na TV, segundo baile de inverno da Apevo em Votorantim E agora do meu lado, Claudio Fortes, é isso mesmo, o novo presidente da Lions aqui de Votorantim E aí, tá achando o segundo baile de inverno aqui da Apevo, acho que o segundo de muito sucesso, né Claudio? Com certeza, nós viemos no da primavera e foi maravilhoso Inclusive, tava comentando com o pessoal aqui do Lions, não dá pra perder, muito bom Então teve primavera, inverno, agora vem o verão, né? Se Deus quiser, com umas músicas bem mais tropicais Muito bacana, e além de... eu percebi que o Claudio gosta de festa, né? Tá vindo um show aí da Lions também, né? Já preparando o pessoal aí, né? Com certeza, vai ser a 50ª festa do show do Lions Clube de Votorantim Esse ano, por ser uma festa comemorando 50 anos, nós vamos fazer no lugar maior Pra quase 600 pessoas, no Instituto Humberto de Campos, em Sorocaba Com banda, com várias pessoas na banda Shopping Bamberg Vai ser uma festa bem grande e bem bonita Muito legal Você acha essa parceria, temos aí Votorantim, Lions, Sota, Iapevo e demais ONGs Eu acho que tudo isso só traz benefícios pra cidade, né? E ajuda as pessoas, a comunidade, né? Com certeza, não adianta, na minha opinião, não adianta uma instituição só fazer Se uma puder ajudar a outra, abrindo caminhos O Rotary ajuda a gente em alguma coisa A gente ajuda a PAI, aí a gente faz o nosso bingo O pessoal da PAI vem O pessoal do... A própria maçonaria ajuda também Eu acho de fundamental importância O convívio de todos Pra um bem comum que ajudar os que mais precisam Muito legal Você viu aí, Cláudio Fortes, presidente da Lions Aqui nesse Baile do Inverno Da Apevo e Votorantim Do meu lado, quem não conhece, a Vílio Neto Aqui presente na festa do Baile do Inverno Da Apevo Ele tá aqui com o grupo do Lions Eu acho que a Apevo, sempre fazendo esse tipo de festa Eu acho que é legal Tanto pras comunidades como o Lions Rótary, faz a própria maçonaria Eu acho que junta os amigos Bate papo, troca ideia E acaba ajudando outras pessoas, né? Boa noite a todos É muita satisfação que nós estamos aqui hoje O pessoal do Lions prestigiando a festa da Apevo Mas sabendo que nós, entidades existenciais É um trabalho muito bom Muito fabuloso E precisamos sempre estar se unindo Pra fazer Pra arrecadação de fundos Pra cuidar da comunidade Pra ajudar A Apevo não é uma assistência social É diferente A nossa é uma assistência É você ajudar Os maiores necessitados As crianças O Lions tem um trabalho com Crianças recém-nascidas Nós fornecemos Todo o isobalzinho Pra criança Isso há mais de 50 anos Nós fazemos isso E quanto mais você Mexe na cidade Mais você ajuda os outros E o baile? O que você tá achando do baile? O Abílio gosta de arrastar um pé Vai até umas 5 da manhã E ou não? Deu uma hora Vamos pra casa Deu pra curtir Com as esposas Tudo Eu sou mais Sentar aqui Do que dançar Mas eu não sou muito Dançar Eu gosto de ouvir música E ver os outros O baile tá bonito Muita gente dançando O salão praticamente Tá lotado Pelo e valsas aí Mas eu não tô disposto A dançar Não gosto Falamos aqui com o Abílio Neto Que está presente Com a linda esposa Que mostra ela Como é o nome dela? Cleusa Cleusa Tá aqui acompanhada Aqui nesse baile Maravilhoso Aqui Parabéns aí Por toda essa família E parabéns por estar prestigiando O baile aqui É assim que é Eu acho que Votorantim Precisa de ter Muitas atividades Criar mais coisas E se não Se não ficaria só em barzinho Só em barzinho E não dá nada Tá bom Obrigado Muito legal Esse é o segundo baile aqui Da Pevo Baile de inverno Da Pevo Votorantim Muitas atividades Agora do meu lado Olha quem tá aqui O Zé da Laje E a sua linda namorada aqui Zé da Laje Fale pra gente Você curte uma festa, né? E o baile do inverno A Pevo é Prêmio ocial pra você, né? Tá muito bom É a primeira vez que você vem No baile Ou você veio no primeiro? Não, a primeira vez Eu gosto muito do baile Ah, agora vai virar da casa, né? Agora vai vir todos os bailes, né? Porque a Pevo faz baile de inverno De verão De inverno De outono O Zé da Laje O Zé da Laje A Pevo vai fazer o baile Aí você dançando com o baile de inverno Aí você dançando com ela, né? Isso aí é o amor, né? Ter o companheirismo A parceira pra dançar junto Tomar uma cervejinha Um refrigerante, né? Isso aí é importante, né Zé? Muito bom Gostoso Toma cervejinha Salgadinho Encontra com bastantes amigos E assim, né? Você recomenda o baile da Pevo Pra próxima Pra outras pessoas Que não conhecem virem? Ah, sim As pessoas que não conhecem O baile da Pevo Que venham É muito bom Sendo muito bem recebidos O salão é grande A banda que toca aqui É muito boa Venham mesmo Que é muito bom A sua namorada Falou que é corintiana Mas tá de verde hoje Eu achei que ela era palmeirense E o Zé Torce pra que time Ela errou Ela foi pegar O ensino do Corinthians Aí pegou do Palmeira E o Zé Torce pra Corinthians também, Zé? Eu sou corintiano É, um casal corintiano aqui Mas hoje ela tá de palmeirense aqui, né? Um palmeira e um corintiano Tá certo Isso aí O baile de inverno aqui na Pevo Torantim Falamos com o Zé Dalage E sua namorada Muito linda hoje aqui na festa E sua namorada Brilhante É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lei É o dia É o fim da picada É a guerra É o Vaticano Estilhado na estrada É o corno na casa É o corpo na cama É o carro puçado É a lama É a lama É o fosso Uma ponte É um sapo É uma lua É o resto de mato Na luz da lua São as águas de mar Se fechando o véu É a promessa de vida É o tijolo É o pão É o pão É o pedra É o fim do caminho É o fosso de todo É o corpo sozinho É o corpo de vida É a vida Eu sou É a noite É a morte É o ar Se eu não sou É o pão É o pão É o pão É o mal É a madeira 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 É o mistério É o mundo É o que 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 E agora Do meu lado Daniel Centelhas E a esposa linda Que é a Margarida Esse casal sensacional Estamos vendo as imagens Você falou na última gravação Que gostava de arrastar um pé A gente viu as imagens E leva a Margarida junto Acho que é o amor Prevalece E essa festa maravilhosa Baile de inverno Teve o de primavera Vem o de verão Vem o de outono Aí se deixar É baile todo mês É Graças a Deus Está vendo aí O nosso baile é um sucesso É o segundo baile As pessoas que vieram no primeiro Voltaram E tem muita gente nova Então está vindo Mais pessoas Do que a gente esperava E eu espero Que o pessoal goste E que a gente Faça o terceiro Melhor ainda Então vamos partir agora Para o baile da primavera Eu acho que isso é vida Nós precisamos procurar sempre um fim de semana Para nós nos divertir E a Fego foi construída para essa finalidade Então todos nós estamos de parabéns Porque é o início De uma nova gestão E com esse sucesso Graças a Deus E une os associados Até quem não é Que vai poder ser Outras associações Que tem tal O pessoal do Lions Aqui né Acho que um acaba ajudando o outro Né Daniel Não tem nem dúvida Então para você chamar Um associado novo Você tem que oferecer algo Para eles né Porque quando você Convida alguém Para se associar A primeira coisa que eles falam É o que vocês nos oferecem Então estamos aqui Oferecendo um belo do baile Oferecendo convênios né Acabamos agora De fazer um contrato Com o Moriac Hospital do Votorantim Que as pessoas Que não tem Convênio médico fiscal Vai poder Usufruir do hospital Com os valores Bem mais abaixo Do mercado É isso aí Apevo tentando ser referência Não só no estado de São Paulo Mas como no Brasil né Com essas oportunidades E eventos Que a Apevo faz né Não tem nem dúvida Eu para mim é um orgulho Porque eu fui um dos fundadores né São 27 anos de lutas E agora o ano que vem Se Deus quiser Fazemos 28 anos Então vamos Trabalhar para não chegar No ano que vem A gente apresentar Muito mais coisa Do que estamos apresentando Essa matéria Passa em Sorocaba também Quem é de Sorocaba Pode ser sócio também Da PEPO? Pode Pode Sorocaba e região E pode ser sócio também Quem quiser Quem quiser Não precisa ser aposentado As pessoas acima de 18 anos Pode vir aqui Fazer parte dessa família Ok? E eu tenho muitos amigos né De Sorocaba Eu trabalhei na ZF do Brasil 20 anos Me aposentei lá Então tenho muita amizade Sorocaba também Então convido eles Que venham para cá Você Sorocaba Não perca tempo Seja sócio E Margarida Fale para a primeira dama né A primeira dama Mas você sabe que A gente tem que lutar Para poder vencer Se não tiver luta Não tiver luta Não tem vencimento Nada vem de graça né Tem que batalhar Para conquistar O que ele deseja né E a gente tem que pôr A confiança em Deus Primeiramente Porque Deus nos dá A graça De lutar E vencer E muita paciência né Porque o Daniel Ele é um pouco assim Tem que ter paciência Com o Daniel né Às vezes o Daniel Se tira a Margarida do sério né Mas tem que ter paciência Com o Daniel É paciência ela tem Por isso que nós estamos Há 56 anos de casado Entende Eu quero agradecer você De vir aqui Fazer essa cobertura Que nós também Não somos ninguém Sem a parceria de vocês A ajuda de vocês Então meu Muito obrigado Isso aí Esse casal 20 Aqui na AP De Votorantim Venha você também Fazer parte dessa Grande família Para encerrar essa noite Maravilhosa Você viu aí Muitas pessoas ilustres Aqui na festa Mais ilustres Vamos encerrar aqui Com o musical Cascata Estamos aqui Com um dos integrantes Também tem o tecladista Que toca muito aí Fala pra gente A Pevo Sempre proporcionando Esses tipos de eventos E o musical Cascata Presente Para guardar Fazer um marco Na cidade de Votorantim Que a Pevo Faz esses eventos E trouxe o musical Cascata Então a gente já está Mais de 30 anos Fazendo baile Por toda a região E fomos convidados Aqui através Do nosso amigo Josuca Que é um grande dançarino Que dança em todos os lugares A gente já fez Alguns eventos Para eles E estamos aqui hoje Fazendo um baile Bem legal Para todo mundo dançar Legal Vocês fazem baile Há 30 anos Acho que vocês já fizeram Diversos tipos de baile Baile de inverno Verão Outros tipos Baile tropical E também acho que Várias idades Também acho que é legal O Votorantinense ter Essa diversidade Aqui na cidade Então a gente também Faz música mais Para jovens também A gente toca em vários lugares Que no finalzinho A gente faz aqueles Anos 70 Anos 80 Para a gente dar Bem legal Fazemos para todas as idades E estamos aqui com a Marcela A Marcela Fala para mim Como que é Fazer parte do musical Que já está há 30 anos E se envolver com esse pessoal Assim vamos dizer Da melhor idade Acho que é muito legal O pessoal dança Participa Acho que é legal Interage né Sim sim Eu estou um pouquinho menos Um pouquinho menos De 30 anos Eu estou Indo para 6 anos Que eu estou No musical Cascata E já vimos Diversos bailes E Fala assim A terceira idade A melhor idade É a melhor idade Para se trabalhar Não tem outra A gente até faz Para jovens Mas eles são Incríveis É fantástico A gente falou A interação deles Porque a gente viu Músicas aí atuais A gente viu Por exemplo A música da Jennifer O pessoal dançando Bailando Acho que isso é legal Trazer as músicas atuais Para eles também E interagir né Sim sem dúvida Eles também Não é porque É terceira idade Que eles não Não são atualizados São muito atualizados E é muito legal Ver eles interagindo Com a gente Independente Da Da época Que a música Foi Foi à tona né Mas é muito legal Ver eles interagindo Com a gente Parabéns pela voz Uma linda voz O pessoal gostou Aprovou né Parabéns aí Musical Cascata Todos os eventos Precisar Só chamar Só chamar Só entrar em contato Com a gente Lá no Facebook Musical Cascata Eventos e locações Mandar um inbox Para a gente lá Que o que precisar A gente está fazendo Bacana A Valnicola também Pesquisou no Google Lá no Face E só chamar O Cascata vai É Lembrando que ele É o fundador Marcelo Dario Que é pai dela também Ele é o fundador Da banda Já tivemos Vários músicos Que passou Pela banda Já foi maior E hoje Estamos no trio Né Mas ele que é o fundador Da banda Ele que começou tudo Vamos falar com ele aqui Sou tecladista também Só que não toco igual a você Né Eu vi você arrasando Aí no teclado Aí Até fiquei com aquela inveja Ó o cara toca bem Um dia eu vou tocar igual a ele também Trinta anos já de banda Né Como que foi pra você Estar nessa É Vamos dizer Crescimento da banda Né Mudanças Fazendo eventos Tanto pra terceira idade Como pra jovens Né Foi muito legal E Já faz Trinta anos Que a gente faz isso Como eles falaram Né Que a gente fundou Aqui o musical Cascata E agora eu fico muito feliz Porque já faz Há seis anos Que minha filha É Tá tomando a liderança E também Tá entrando com a gente Aí É Tá se formando Em canto lírico E E pegou gosto Pra coisa E tá Na família tem esse dom musical Ou só Pegou ela Só ela É Só ela E a gente Tamo aí Você não risca Cantar também Não Eu não Eu prefiro mais Ficar na parte instrumental Eu deixo o canto Mais pra ela Isso aí Dejeito sucesso Mais trinta anos De banda Que passa de geração Ir pra filha Passar pra netos Quem sabe Opa Muito obrigado A gente agradece E Pra gente É um enorme prazer Ver o pessoal dançando A gente fica muito feliz Botorantim Sorocaba Região Até outro estado Precisar A banda vai Viajar A gente tava Até conversando Hoje Antes de começar Aqui A gente Já percorremos Mais de setenta Cidades Estamos aí Precisou É só chamar Nós vamos De Botorantim Sorocaba Para o Brasil Musical Cascata Vem aqui Fazer uma foto Com a gente Tira uma foto Musical Cascata Aqui na Pevo Baile do Inverno É promessas de vida É no teu coração É tão É um livro É um livro Pra mim É um futebol É um povo Sozinho Vamos com o Brantão João José Vamos com o Brantão 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 Legenda Adriana Zanotto